Oi, meu nome é Isaac, sejam todos bem-vindos à aula sobre nomenclatura de compostos com cadeia normal. Exercício 3. Bons estudos! Bem, dando continuidade à aula, nós iremos agora resolver o item B do exercício 3, onde está escrito, forneça o nome dos compostos orgânicos abaixo a partir de suas fórmulas estruturais. Resolvemos na aula passada o item A e agora iremos resolver o item B. Está aqui, o item B. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, circular a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia em que eu tiver o maior número de carbonos. Quando eu estou circulando a cadeia principal, eu não vou circular tudo, eu vou circular só os carbonos que fazem parte de uma cadeia principal. Os carbonos que não fizerem parte da cadeia principal são as chamadas ramificações, grupos substituintes ou também conhecidos como radicais. Bom, ao circular a cadeia principal, você observa a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, 7 carbonos eu vou escrever de que maneira? Ept. Ept quer dizer o quê? A presença de 7 carbonos na cadeia principal. Bom, e agora? O que a gente vai fazer? Eu quero que você observe o tipo de ligação que existe entre os carbonos da cadeia principal. Então, ao observar, você vai enxergar a ligação do tipo simples entre os carbonos. Se a ligação é do tipo simples, então eu vou colocar ali, vou escrever ali, perto do nome ept, o an. Ept é o prefixo e o infixo vai ser o an. Então, mais an. Aí a última parte vai ser o quê? O grupo funcional. Onde estou vendo o grupo funcional? Bem aqui, eu tenho a presença desse oxigênio, que está ligado a este carbono, por uma ligação do tipo dupla. Quando isso acontece, o grupo funcional vai ser cetona. Então, cetona termina com ona. Se termina com ona, ali no final da fórmula, eu vou escrever o quê? Ona. Só que tem um detalhe. Tem como eu identificar a posição da cetona na cadeia principal? Tem sim. O mesmo esquema que eu fiz na aula passada vai servir agora. O que você faz? Como aqui eu tenho 7 carbonos, localize o carbono central. Aqui, primeiro, segundo, terceiro. Aqui eu tenho um carbono central. Então, aqui é o centro da cadeia. A cetona, ela está mais do lado esquerdo ou mais do lado direito? Ela está mais do lado esquerdo. Então, aqui fica sendo... Eu vou contar da esquerda para a direita. Aqui fica sendo o carbono número 1, carbono número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. A cetona, ela se apresenta no carbono 2. Então, na hora de escrever, eu vou escrever de que maneira? Épte, presença de 7 carbonos na cadeia principal. A ligação entre os carbonos é do tipo simples. E ona? Porque eu tenho a presença da função orgânica ona. Só que a função orgânica ona está aparecendo em que carbono? No carbono número 2. Então, vai ser 2, ona. Então, na hora de escrever, eu junto tudo. Épte, aí, tracinho, 2, tracinho, ona. Épte, 2, ona. Épte, presença na cadeia principal de 7 carbonos. É, as ligações entre os carbonos da cadeia principal é do tipo simples. Ona? Presença da função orgânica cetona. A função orgânica, ela se apresenta a partir de qual carbono? Do carbono número 2. Épte, 2, ona. Bom, é isso. Na próxima aula, nós iremos resolver o item C da terceira questão. Tá bom? Tchau e até lá. Não se esqueça de... Deixar o seu like e se inscrever no canal. E ativar o sininho. Dar as notificações. Até a próxima. É, tchau.